Os amantes se amam cruelmente E com se amarem tanto não se veem Um se beija no outro, refletido Dois amantes o que são? Dois inimigos Amantes são meninos estragados pelo mimo de amar E não percebem o quanto se pulverizam no enlaçar-se E como o que era o mundo volve a nada Nada a ninguém Amor, puro fantasma que o passeio de leve Assim a cobra se imprime na lembrança do seu trilho E eles quedam mordidos para sempre Deixam de existir Mas o existido O existido continua a doer Eternamente O existido continua a doer